Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu falar, nós estamos agora preparando aqui um vídeo com muito carinho, mostrando um pouco dos bastidores do casamento da Natália e do Rafael, que foi aqui no sítio H&S Mogi das Cruzes. Depois falam que é mulher que fala muito ó, deu para ver que não, eu tô ó, muda. Então olha, dá uma olhadinha, vocês vão ter uma ideia como que é um pouquinho do nosso ritmo no dia do casamento, com uma GoPro em cima da câmera ou debaixo da câmera também, quando coloca o flash em cima. Então olha, dá uma olhada, dá uma curtida e se prepara que essa semana a gente está postando a prévia aí do casamento Natália e Rafael, que foi aqui em Mogi, no sítio H&S. Ficou sensacional, muito louco. Fala, meu Deus, é 24 horas isso. Tá, assiste lá, me conta depois se gostaram do vídeo. Um grande abraço, tudo de bom para vocês aí. 1, 2, 3, 1! Perfeito, velho, obrigado! Ih cara! Ok! Beleza, fente aí! Açu, quem que eu sou a sua irmã? Azul do lado, Gumbi. Pessoal, ó! O brinde. Depois que fizeram a foto segura